Eu tô com o placo, já mudo o crime Ela gosta de adrenalina Vai falar o MD nessa língua Né, mulher no copo de linho Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Só uma farraba, me lembra a clima Maquinista do brinco Se eu se freio, quero ver que para Disse pras amigas que eu sou mala Elegante, sem detrás de de gala Sei que ela fica e não pega Se as amigas tá na seca Me liga pra sair da bed Mas eu não quero nem sem a ser Procames, marx, ronx, 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 ronx Não pode Batei pra baixo Puxo por Cuxo, ditei, bratei Procames, ronx, 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 ronx Com quem sei, num sabeu que tá perdendo Procames, ronx, 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 ronx Com quem sei, num sabeu que tá perdendo Eu vou lá ficar esperando por mim M4 gritando, meu nome Mirei pro lado, duro em baixo, é com solta Bate de frente, empurrado, é homem Calibidão, eu só falo de arma Eu quero que cê f***, eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, prendê-la Um aguardo superando por mim M4 gritando, meu nome Mirei pro lado, duro em baixo, é com solta Bate de frente, empurrado, é homem Hoje pra essa luzinha Canto com o plato, chamou do clima Ela com essa dieta na linha Trapa o MD nessa linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10 Têm magoa que esperar Duas máquinas E 10 com o pente estendido Se é bater de frente e ficar a estender A minha travessada tá f***a Eu vou te dar logo um bom boom É de game, mano, mas o som violenta Tem um grau se ele vai virar um animal Mas dona de casa, faça mal, hein Tô louco esperando por mim Esturrei mi4 gritando na boca Mirei pro lado, empresa consola Bate difícil, bato é outro Proto com o placo, já muda o clima Fala com essa dieta na linha Rapa OMD nessa língua Proto com o placo, já muda o clima Fala com essa dieta na linha Rapa OMD nessa língua